Noite Noite Por que é que o tempo passa devagar? Só sei Que a qualquer hora vem o sol Temos Ainda mais perguntas pra fazer Não sei Se alguém irá nos responder Eles dizem que o tempo Pode curar qualquer ferida Cansei de esperar Mas numa frase Tão antiga Já tantas vezes Repetida Respostas encontrei Entregar Entregar Os meus caminhos Ao Senhor Confiar Nele E o mais Ele fará É fácil Te cantar Preciso Aprender Posso Viver Feliz Talvez 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 A vida nunca traga Explicação Mas Deus Em sua essência É amor Quando Bater O coração Tão forte E dor Lembro Deus tem uma grande obra em mim Precioso Precioso é o tempo Mas o que qualquer conquista Tem muito pra ensinar E essa verdade tão antiga Se for real Se for real Em minha vida Vai devolver A paz Se entregar Os meus caminhos Ao Senhor Confiar Confiar Nele E o mais Ele fará E o mais Ele fará É fácil Te cantar Preciso Aprender Posso Viver Viver Feliz Se entregar Os meus Caminhos Ao Senhor Confiar Nele E o mais Ele fará É fácil É fácil De cantar Preciso Aprender Posso Viver Feliz Temos Até a próxima Legenda Adriana Zanotto